Oi turminha, tudo bem? Vim com uma nova história pra vocês. A história chama Carona na Vassoura. Vamos lá? Uma bruxa sorridente com um chapéu poutudo tinha um gato peludo e na trança dela tinha uma fita amarela. Ela voava contente, levando sua panela e seu gato na frente. Aí começou a ventar. O gato não gostou. E sem ninguém esperar, o chapéu da bruxa voou. Desça! A bruxa gritou e pousaram no chão. Mas o chapéu que voou procuraram em vão. Do mato saiu, de repente, um cachorro malhado que trazia entre os dentes o chapéu da bruxa agarrado. O chapéu no chão ele largou e a bruxa colocou o chapéu na cabeça. Enfim, sou bem educado, o cão falou. Será que tem um lugar na vassoura pra mim? Sim! A bruxa exclamou. E na vassoura o cão montou. Com a varinha ela deu partida e lá foram felizes da vida. Um vento forte soprou e a vassoura balançou. O cão e o gato, coitados, estavam tão assustados. A bruxa sorridente o chapéu segurou. Mas nem reparou que o laço da trança voou. Desça! A bruxa gritou e pousaram no chão, mas a fita que voou procuraram em vão. Eis que, de repente, com um som estridente, veio um pássaro apressado. No bico, o laço pendurado. Largou-o gentilmente como se fosse um presente. A bruxa amarrou o laço na trança outra vez. E o pássaro falou. Posso ir com vocês? Não vou incomodar. Posso até ajudar. Sim! A bruxa exclamou. E o pássaro gostou. Com a varinha ela deu partida e lá foram felizes da vida. Sobre rios e vales a vassoura voava. Chovia muito e ventava. Só o pássaro feliz cantava. A bruxa pensava sozinha. E agora o que faço? Então segurou o laço e deixou cair a varinha. Desça! A bruxa gritou e pousaram no chão outra vez. Mas a varinha que caiu, nenhum deles a viu. E aí, de repente, um sapo saltou do meio de um brejo, segurando a varinha. A bruxa feliz a pegou e a secou. E o sapo coaxando, indagou. Será que aí tem mais um lugarzinho para um sapo limpinho? Sim! A bruxa falou. Então a vassoura, o sapo pulou. Bruxa deu partida e voaram felizes da vida. Sobre morros e vales a vassoura voava. O sapo feliz pulava até que... O cabo da vassoura partiu-se em dois. Caiu o cachorro, caiu o gato e o sapo depois. Caíram num lama a sal no meio do mato. A bruxa, na metade montada, numa nuvem sumiu. E lá dentro, apavorada, um rugido ela ouviu. Era um dragão horroroso soltando fogo pelo nariz. Ele vira para a bruxa e diz. Ah, que petisco gostoso. Vou comer bruxa no jantar. Não! A bruxa gritou e saiu voando. Mas o dragão foi atrás dela. Socorro! Gritava ela aflita, procurando alguém para ajudar. O dragão vem chegando, já sonhando. Que delícia de jantar! Bruxa assada eu vou preparar! Mas quando ele ia começar a preparar seu jantar, de dentro do breu, um monstro apareceu. Era alto, escuro e nojento, peludo e fedorento. Tinha quatro cabeças diferentes, asas, chifres e dentes. E a voz terrível quando começou a falar. Era um rosnar horrível, um som de arrepiar. Grunindo e pingando, foi logo ameaçando. Saia fora! A bruxa é minha agora! O dragão recuou e começou a tremer. Desculpe! Gaguejou. Eu me enganei. Muito prazer em conhecer. E sem mais dizer, bateu asas e voou. O pássaro veio primeiro, o sapo logo em seguida, o gato e o cão depois. Obrigada! Muito obrigada! Disse a bruxa agradecida. Sem a ajuda de vocês, eu teria sido engolida. Ela encheu o caldeirão e sorridente falou. Cada um traz uma coisa, vamos fazer um sopão. O sapo uma flor achou, o gato uma pinho encontrou, o pássaro um galho pegou e o cão um osso ofertou. Ponham tudo na panela, andei logo com isso, disse ela. E sem parar de mexer, murmurou um feitiço. Bim, saladim, bum e zum! E aí apareceu uma magnífica vassoura nova, com assentos para os três, um ninho para o passarinho e para o sapo o chuveiro. Tinha a tela em esblanchinho. Oba, vamos embora! Subam logo, está na hora! Com a varinha, ela deu a partida e lá foram felizes da vida. Muito bem! E essa foi mais uma história para vocês. Espero que tenham gostado, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!